Fantástico, mais um vídeo de trade aqui no FIFA 20 Youth Me Team Pessoal, presta atenção na lista aqui pra vocês lucrarem Não vou falar 1, 2, 3, 20 itens, não vou falar muitos itens aqui Pra vocês poderem diversificar aí o trade de vocês, tá? Não é investimento, é comprou, é vender o lucro imediato, tá? Bom, aqui vocês já viram que nós já perdemos essa carta aqui Vou focar nessas cartas aqui que estão uma maravilha pra trade, tá? Então se você gosta de fazer trade, gosta de ver sua conta recheada de coins Já deixa aquele like garantido aqui, tá? Vê se ficou azulzinho, beleza? E a única coisa que a gente vai pedir pra vocês, beleza? Gentilmente aí, deixa aquele like, tá? Agora vamos seguindo aqui, ó Vou deixar esse um pouco mais pra frente, tá? E vou passar uns mais baratinhos pra vocês Incrivelmente as cartinhas 8, 6, 8, 7 Desse naipe aqui, ó Desse naipe, hein? Só pra todo mundo entender Estão super barato, né? Então dá pra gente fazer um lucro legal Só que a gente não vai investir A gente vai comprar e já revender Existem várias cartas aqui Que dá pra vencer no lance de 10 e 250 10 e 500 E revender aí acima de 13 Vou passar alguns momentos aqui interessantes, tá? Algumas cartas aqui Então essa daqui é uma que dá pra gente fazer Bem facilmente aqui, tá? O Velasco, ela é um 8, 4 A gente tava vendendo aqui essa carta aqui Por 15 mil Encontrando sempre abaixo de 13 Vamos dar uma olhada no 15 Se ela baixou um pouquinho Ó, deve ter... Ó, só tem uma Uau, show de bola Tá vendo lá aquele lance lá em cima 10 e 500 Opa, 10 e 250 Esses lances estão interessantes Até 12 aqui dá pra dar E dá pra revender, ó Já subiu? Um 12 e 500 Beleza, dá pra vender por 15 aqui Vamos arriscar da 12 e 500 Não mais que isso, tá? Vamos ver se... Ó, tem essa daqui, ó Show de bola A gente vai ludibriar o mercado 11 e 500 aqui Vamos ver se alguém vai tirar Aqui já é uma mentira, né? A gente não vai nela ali E isso aí 19, aqui vocês já param Abaixo de 20 minutos aqui Nem dê lance que vocês vão perder Ok? Bom, o raciocínio diz que vocês vão perder aí Realmente os lances Então, pessoal Tentem sniper Cartinhas não são fáceis assim Absolutamente de vender A não ser que você lance muito barato Talvez uns 14 mil aqui Só que pra você lançar 14 Pra você ter um lucro imediato Você vai ter que comprar realmente Ou vencer no lance, né? 10 e 500 11 mil ali Você já vai tá no lucro Aí sim, você vai comprar e vender Tá? Vai demorar uns 10 minutinhos Você vai conseguir vender As suas cartinhas ali Vocês podem dar uma olhada Aqui eu já vendi até as mais caras Aqui, ó Olha lá Vou dar uma atualizada aqui Ó, olha só Essa aqui é uma que a gente vai mostrar logo mais Ó, interessante Já vendeu Já vendeu Sempre aqui, ó Abaixo de 11, tá? A diferença de 2 mil coins Lembrando que cada venda Desconta 100% Então, fácil lembrar, tá? 13 nela 13 nela Porque é por quantidade, tá? 13 embora seja uma 85 Ah, vou investir e tal Não Só que a gente vai comprar e já vai vender Tranquilos? Pra ter um lucro rápido, tá? Ó, Velasco 15 mil 15 mil 15 mil Eu leio 15 mil aqui, tá? 14, 750 É 15 mil, tá? 15, 750 É 16 mil Eu desprezo um pouco Algumas casas decimais ali Vamos colocar assim, ok? A gente sugere aqui que o mercado esteja mais barato Mas isso aqui, fake news Tá? Fake news É um valor fake aqui, tá? Lembra que é 15 mil ali Ó, Nieto 13 mil Lembrando que dá pra comprar ou vencer, né? Por 10 e pouco aqui Esse daqui também, ó Tá vendo? Burgers Acho que essa é a pronúncia, tá? O Burgers aqui Vendemos por 7,900 Soando 8 mil Soando barato, 7,900 Tá bom? Sugira ao mercado Que o preço dele está barato Mas não É um 8 mil ali, tá? 100 coins de diferença ali Dá pra vencer por 5 e pouco Vou mostrar pra vocês Que ele está na seleção da semana E dá pra vencer aqui, ó Já venci vários Ó o Velasco aqui, ó 12,200 Tá? Já dá pra vender Por 15, tá? Aqui, ó Ganhei Mas ganhei um pouquinho mais caro Tudo bem 13,250 Já está no lucro 11,250 Esse item aqui Dá pra ganhar muito no lance Aqui, ó Tá vendo? Sempre tem um lance legal aqui, ó Ó 11,500 Vou deixar Mas, ó Esse eu já vou dar, ó Tá? 11 minutos Talvez vão tirar Certinho? Mas só pra ilustrar pra vocês Dê e deixa Querei mostrar esses dois, ó 5,300 Ok? 7,900 Consegue vender Não desprezem esse item não, tá, pessoal? Tanto ouro Tanto prata Tanto bronze Especial Não desprezem nunca, tá? Abaixo de 6 ali Vocês podem comprar, ó Tá? Porque eles usam pra isso daqui Precisa falar mais alguma coisa ou não? Não, né? Então, sempre a procura é muito grande Passou da seleção na semana? Continue comprando, ó 6,300 Ok? Já venda por mais de 7,500 Aqui, ó Deixa eu ver aqui Não tem, ó Acho que nem tem, hein? Deve ter mais pra frente Se não tiver aqui, ó Realmente, já vencemos mais dois aqui Já não é da seleção na semana Mas já dá pra vender Beleza? Beleza? Ó Só vocês entrarem aqui Vocês vão ver, ó Já vendemos o burger Ó Temos mais um pra vender aqui, ó Já vai expirar ali, ó Ó Esse aqui já também não é da seleção na semana aqui Tá? Mas já vendeu também Vou passar pra vocês aqui, ó Estamos gravando ali às 9,43 Logo Vamos postar sem edição Sem nada pra vocês Realmente lucrarem aí Em tempo real Praticamente, né? Vou mostrar pra vocês aqui Um clipe que nós fizemos Do... Da última lista Que nós zeramos aqui A gente zerou bastante lista aqui Vou mostrar pra vocês Terem uma ideia Vou até entrar aqui Fica até mais fácil Visualmente falando, tá? Enquanto entra, pessoal Já vai garantindo o nosso like aí Quem não deixou ainda Quem é novo Já vai se inscrevendo Pra não perder As próximas dicas aí Pra vocês lucrarem também Junto com a gente aqui, ó Aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Aqui eu vou mostrar tudo pra vocês As compras dessas cartas aqui Tá? Mas, ó Deve ser essa daqui A última É... Isso, aqui, ó Vernon Olha o tanto que a gente vendeu, tá? Só pra vocês terem uma ideia ali Então vai passar aqui, ó Vernon Estourou ali Acima de 7,500 Tá? Sempre comprando abaixo de 6 Ali, ó Também 1,500 Já vendeu Ó, o Fabians Que, tá? A gente comprou bem barato Lancei no Twitter Pra vocês, não é? Ah... Comprei outros 900 Alguns ali Vamos lá, ó Vendemos esse daí também Ó, aqui, ó Que eu queria mostrar esse daí, ó Olha tanto, tá? Ah, ali o... A Ramdala O Aitor vendeu O Nacho O Nacho O Monreal O Musleira, né? Comprando a 10, 250 Ó, já foi todos aí Beleza, pessoal? Lucro bom, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui No lado, ó O Velasco, ó 13, 15, já foi O que mais? Lembra que tava a comprar mais barato, tá? 12 e pouco venci O que mais? Ó, esse daqui, ó Olha só Esse item tá 36 Vamos ver se ele baixou Se não, olha só 25 Daria um lucro muito bom Demorei pra comprar Mas, dá pra vocês estarem de olho Nem muitas pessoas estão fazendo com esses itens, tá? Então eu tô mostrando os melhores pra trade Ó, 11, 250 Show, ó Vamos ver o Paredes aqui, ó O Paredes tá top também, tá? Vamos lá Dá pra vencer esse Paredes aí 10 e 500, beleza? Ele tá mais ou menos 12 Aqui ele tá bem barato Esse item aí, tá? Ó, 12 Vamos ver se tem aparece de 10 aqui Só pra vocês terem uma ideia Eu tô dando até 11 e pouco ali, ó Porque é um 8, 6 Pode ser que em algum momento aí Ele bata ali mais que 13 13, 500 ali Ele tá 12, 500, tá? Vamos lá Ó, vai aparecer de 10 ali Aparece bastante Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar Sei lá, ó 10, 750 Já não consegui comprar também Mas se ficar no Snipe padrão lá Vocês vão conseguir Belezinha? Ó, então vamos tentar Vamos sair aqui Já vendeu mais alguma coisa Já venci coisas aqui também Ó lá, ó Vamos ver mais pra cá, né? Ó, perdi esses aqui Tá vendo? Ó, eita 11 eu perdi Tô vencendo esse aqui, ó 10 e pouco Ó, Velasco eu perdi, mano Ó, 10 Ah, 18 mil Vou esperar um pouco, tá? A noite Ah, de madrugada é melhor 13, perdi Beleza 11 Esse aqui 10 Ó, 10 Ah, tô nele, hein? Ah, mais 7 minutos Tranquilo Vamos jogar isso tudo pra lá Depois a gente vai conseguir vender alguns aqui E vamos passar uma listinha aqui Que dá pra vocês tentar Sniper aí, tá? Tentar, hein? Sniper Então vamos aqui Lembrando que eu falei, pessoal Tenta comprar sempre no mínimo ali, tá? Ó, ele deve tá 15 aqui agora Ó, o precinho dele é mais ou menos 15 mesmo Tem um de 14, 750 A gente faz aqui, ó Vamos tentar comprar aqui, ó Abaixo de 12 Sempre sai, tá? 12 Por quê? Tem outros itens ali Bem mais barato Acima de 8, 4 8, 5 8, 6 Muito barato Que se aproxima aqui nesse Beleza? Um que tá bom e é caro Ó, o Borja Miguel Borja A gente vai passar por ele também Aí vai dar quantidade de coins que vocês têm ali Comprou e já vendeu Tranquilos? Pode ser que esses itens aí mais caros Fiquem mais baratos Né? Vai depender muito ali, ó Aqui nesse momento a gente não tá conseguindo Sniper um belasco aqui Mas ele sai sempre aqui 13 Ok? 12 e pouco Aí sim dá pra comprar e já revender Tente lançar já 15 Lógico Que o mercado tá sugerindo aqui 15 mil coins preço de venda Mas quando vocês pegarem o vídeo Ou na sua plataforma Pode ser diferente Ou que vale o preço da sua plataforma, tá? E façam sempre o quê? Aquela conta lá, né? Desconto de 5% aí a cada venda Então preço de venda 5% e vê se você pegou no lucro ali Tá bom? Você sempre tem que pegar o mais barato Tente sniper esse daí O Nieto também tá bom Vamos pegar aqui, ó Nieto Vamos lá Ó Esse aqui, ó Juan Nieto Ele tava mais ou menos aqui 12 mil Então a gente tem que tentar comprar 10, 250 10, 500 aqui Vamos ver aqui no 12 você ainda tá Ó Ainda tem, tá? Tem dois Então o ideal qual que é? Isso daqui, ó Vocês vão aqui 12, 500 Tudo bem Vamos aqui, ó 10, 500 Vai Ó Já tem um aqui, ó Dois minutos Vamos dar 10, 500 O ideal é 10, 250 Mas como já deram Eu vou no 10, 500 aqui Tá? E aí vai, ó Tem vários aqui Lanças, tá? 10, 500 Não mais que isso, ok? Ó Mais um aqui Dois minutos eu vou deixar E aí ganhou Já reverte pro mercado ali Esse é um bom também Esse também é um que sai muito de 10, 500 aqui, tá? Deixa eu ver Ó Um V11, ó Tá 12, né? 12 Vamos ver se a gente consegue snaipar um aqui Isso aqui dá pra vencer no lanço Mas dá pra snaipar também Dez e pouco ali Tenta vocês aí Eu não vou ficar aqui um tempo aqui Porque eu tenho muito item pra mostrar, ó Inclusive, ó Vou mostrar mais um aqui, ó Bangue Show de bola Esse mesmo, ó Esse aqui sim Tá um pouquinho mais caro É um 8,5, tá? 36 Vamos ver aqui 35 Ó 35 36 Vende, quer ver? Ó, isso aí Ó 36 Vende Vende Acabou de sair mais um Uh Olha só Aí a gente vai tentar, hein Ó Eita 15 Eita Já tem um corno nele Mas vamos tentar dar um lanço aqui 30 Ó Esse aqui já não, tá? Ó Mas esse aqui, ó O ideal é tentar snaipar Esse sim Que o pessoal joga mais barato aqui Sai de 25 21 Vamos tentar vencer esse de 21 Lança ali Se vencer de já Ó Ó O danado 34, mano Vendia ser um 24, né? Ah, já deram 25 ali, hein Olha só, mano Tão tirando qual aqui? 15 Agora tem que ver Que que tão tirando, hein E aí Vamos Vamos brigar lá Vamos tentar brigar aqui Ó Tentaram Tão tirando mesmo, hein Cadê? Opa Olha Vamos ver se vai vir Ah Tiraram ali Pera aí Olha só, hein Vamos tentar dar aqui, ó 17 Beleza Vamos jogar lá em cima, lá Pronto Vem nesse Esse tá vindo, hein Bom Vamos ver se aqui Os caras tão brigando, hein 28 Dá até 30 só, hein Ah Já deram aqui Vai Então vamos lá Nossa, mano 23 É, já tem muito safado 30 Ó, eu não vou dar mais não Ó, que os caras tão brigando ali, né? Esses já tão brigando no lance Mas tranquilo, pessoal Vamos tentar sniper, então, né? Ó Ó, 36 Ó Ó 34 ali, ó Tá? 35 vende Beleza? Não esqueçam disso aí Vamos ver 26 aqui Não Tudo bem 27 Quem sabe a gente vende Tenta aí Tenta aí Enquanto eles estão brigando lá Você pode tentar sniper aqui, tá? Vamos ver que nesse momento Pode ser É Pode ser que nesse momento Ele não consiga comprar Mas aí Vale a dica aí pra vocês Tentarem sniper aí Nem 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 temos aí Muita concorrência aí no sniper, tá? De 34 já foi embora Legal Já vendeu Legal Então já sabe Que tá acima de 34 Tá batendo uns 35 aqui Vende, tá? Neste momento, beleza? Tentem ele também Tentem esse daqui também, ó Um Eu tô falando os melhores só, tá? Aí vai de cada um ali Beleza, ó Esse daqui Vamos lá, ó 13 mil, ó Vamos ver se tá 13 mesmo 13,500 Opa Ó Já baixou aqui, ó Legal Então a gente vai tentar 13 Ó Tem ba... Não, tem uma página Vamos baixar só mais 250 aqui Pronto Ó 12, ó 12 mil aqui vende, tá? 12 mil vende O ideal Mesma coisa, tá? Eita, esse é bom, hein? Dá pra gente pegar mais 15 minutos É 12, hein? Mas já sabe Esse daqui, ó Opa Olha, mano Saiu mais de 12 aqui, hein? Tá vendo como tá saindo bem Esse aqui, ó? Ó Saíram agora, ó Esses três aqui, ó 12 vende, tá? Então vamos tentar aqui, ó Comprar aqui abaixo de 10 10,500 eu compro, hein? Aí, lógico Tem que vender 12,500 aí Pra ter um lucro maior, né? E dá pra ter Tranquilos? Bom Tentem vocês aí Dá pra vocês venderem até 12 Dos 750 Nesse momento O que mais aqui, ó? Vamos nesse aqui Olha só Barato, hein? Esse é mais barato Vamos lá Esse também Lanço tá ideal Vamos tentar nesse aqui Vamos lá A mesma coisa Aqui É um 8,5 Ele, né? 13 Olha, 13 tem Tem bastante É um 8,5, hein? Vamos nele aqui, ó 12 Ó, 12 só tem um lance Ô, 11 estão tirando, hein? 11, 12, 13 Ah, estão tirando Eu vou deixar fora Ideal tentar vencer 10,500 ali mesmo Ó 10,750 10,11,12 É, vamos dar esse lance aqui Ideal 10,500 ali, né? Mas Vocês vão tentar aí Snipar Ou Dar lance mais barato Beleza? Olha o outro aqui, ó Ó, se o Show, hein? Esse aqui Mesma coisa Bem barato Tentar vencer aí Por 10 e pouco Vender por 13 Vamos ver 13 aqui nele Ó, a mesma coisa, ó Opa 11 Não Vamos tentar Snipar, né? Opa Dar lance aqui, ó Confundindo as bolas Pronto 10,500 Olha aí Show, hein? 10,750 É, já deram 10,500 aqui O ideal pra nós é 10,500 Ok? Eu tô dando 10,750 Mas o ideal 10,500 ali Até melhor Pra nós aqui, ó Pronto Esse é bom Só que é 19 minutos, tá? Tem que esperar Então Já Tentem vocês aí Quando ele baixar Temos aqui o paredes também, né? O paredes Vamos lá no paredes Esse é barato também Esteban Ele é barato também Mas ele é um item que Bom Ele A tendência dele é aumentar Beleza? Mas Vamos tentar contar aqui Com o que nós temos hoje no mercado Então 12 12,500 ali, ó Tá vendo, ó Tá vendo? 12,500, ó 11 12,500 Ó 20,500 Não vendeu Então o ideal aqui Realmente 10,500, tá? Vamos pegar os avanços Lá em cima Ó 10,500 Só não vou dar Porque é 10,750 Agora, tá? Vamos tentar Dar 10,500 Ali, ó 10,500 Vamos lá 11, não Certinho? Pelo preço que ele tá aqui, ó 12 mil Já saiu um de 12 12 logo vende Então o ideal é tentar pegar Em 10,500 Ali Pra subir 12,500 Depois, tá? Nesse sábado Prognóstico aí Que ele aumente um pouquinho ali Vamos lá Mena Mena O Mena aqui É o Eugênio Certo? Ok Ele É um 87 Esse aqui Aí você pode garantir Ele uns 33 mil coins Nelinho, ó Deixa eu ver Ó Já baixou Mas, ó Já vende em 30 Eita danada Em 30 Olha só 30 vende, hein Deixa eu ver 33 Vamos ver 34 aqui, vai Ó 34, hein 30, 34 Já tá num Um negócio bom aqui, ó Ó Tem Olha 35, hein Vamos pegar o de 30 aqui Ah Já não deu, hein Que figura Tem um de 30 ali, ó Vamos ver se vai sair mais um Não Vamos baixar aqui 35, hein Olha só Tem um de 31 ali Não vou deixar Vamos tentar Vamos tentar 33 Nada, nada Vamos ver se vai sair um de 20 e pouco Aqui eu compro, hein Por isso que eu não tô ficando muito tempo no Sniper aqui, ó Mas tentem vocês aí Que com certeza vocês vão encontrar aí, ó Tá 35? Beleza Pegou aí de 27 26 25 Sempre sai Comprou e já vendeu, hein Pessoal Dá um lucro legal ali, tá Pessoal não tá fazendo com isso aqui, não Então aproveita 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 Ok? Tente Sniper aí Com certeza Vocês viram que eu vendi os meus lá Tenho mais alguns que a gente venceu no lance Então Dá pra vocês fazerem isso daí Dá uma olhada nesse aqui, ó Borja Esse é pra quem lança errado, tá Então o Miguel Borja Esse daqui, ó Ele é um dos mais caros aqui Ele deve ser um 88 aqui Deixa eu ver aqui, ó 100 Ó, já baixou, hein Ó, 98 Tá vendo, ó Já tá baixando, ó A tendência mesmo é baixar, tá Ele tava lá nos 103 Tava lá nos 103 Deve tá uns 88 aqui agora Deixa eu dar uma olhada Assim como o overall Ó, 88 É isso mesmo 88 Beleza Aí temos aqui um lance de 76 Ok Aí vai tentar Sniper mais barato Ele tava 103 esse item, ok Olha como ele já tá baixando Por que tá baixando? A tendência dele é baixar Olha só um outro 88 aqui, ó A The Bior Esse mesmo, ó Pode ir nele aqui, ó 37 35 aqui, ó Vamos ver 35, não 36 37 38 38 30 40, não Ó Ó Ó 43, hein Danado, hein 43 Ó, esse já subiu de valor, hein Esse já subiu um pouco Ele tava aqui, ó Um tempinho atrás Ó Olha só, hein Ó, mas ó 46, 22 Eu não vou comprar não, mano Nem dá, hein Nem dá, hein Ele tava 37 esse item aqui, tá Ó 40 E aí 46, 40 Não vou pegar não, hein Deixa eu ver se eu vou deixar aí Vamos tentar pegar um de 35 Aqui eu compro, hein Mas pra vender pro 45 Na média aqui, né Na média 45 ali 44 Opa Ih, mano 38 E aí E aí Caraca 38 Vamos ver se ele vai embora 46 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Não sei Ah, não dá, hein Vamos pegar mais um barato, hein Ó, 38 já vazou Ó Ah, mano Será que é o cara? É o cara, hein Comprou e já vendeu com 44 Fez a média, hein Que eu falei aqui, hein Eita, mas Vamos tentar encontrar nós aqui Um de 35 Isso aqui sai bem de 35 Vamos ver aqui, ó O item com esse preço aí O ideal é comprar mais barato mesmo, tá 35 aqui Vamos lá Últimas três passadinhas aqui, tá Se vocês tiverem tempo aí, ó Tenta aí, pessoal É o mercado que tá pedindo no momento aqui 44 43 Beleza? Ele tava 37 aqui Então você já sabe Tava saindo 35 32 E agora já foi pra 44 46 44 Vamos ver se ele já vendeu um desses aí Ó, vendeu Ó, vendeu o 40 40, né Tinha um de 40 ali Já foi Vamos ver lance dele aqui Ó, 37 Em 5 minutos Tem um de 20 ali Vamos ver Ó, 18 mil Vou dar Vou dar Legal É isso aí Tentem com ele também Ok? São os melhores aí Vamos ver o... Esse aqui, ó Show de bola Vamos lá Esse aqui tava mais ou menos Aqui é um 37 Ele tava mais ou menos Um 87 Ele tava 37 Vamos lá 35 Hum, já baixou um pouco, hein? Vamos lá na frente Ó, 29 Opa, 34 Sai um aqui, ó 34 24 29 30 31 28 34 29 Esse aqui tá bom, hein? 21 Ó, danado Vamos lá Pronto Isso aí 34 Olha, foi embora um de 35, hein? Olha, foi um de 35 e foi embora Isso, cocô Olha, outro, hein? O de 34 foi embora Foi embora, hein? Deixa eu ver aqui Ele tava 38 Deixa eu ver se eu vendi o meu aqui Ah, vendi mais um, hein? Ah, vendi ele ali, ó Não, peraí Qual que foi que eu vendi? Acho que foi ele, não Vixe, vendi por 38, tá vendo? Eu devo ter mais lá pra vender, hein? Deixa eu dar uma olhada Ah, vendeu um desse aqui agora, 7 Bolinha Carvalho Vendi, tô vendendo barato Ó, tem, ah, tem um aqui ainda, ó Muito bom, muito bom Tem um Nieto ali Tá tirando meu lance Ó, venci, é, venci dois, ó Venci os dois baratos O outro tô tirando Não vou brigar com eles, não, tá? Mas dá pra fazer um lucro ali, ó Vendeu aqui e tal Ó, não tá difícil, não Ó, vendeu mais um, ó Olha, vendeu mais um dele, hein? Eu tenho mais lá de 5 mil, né? Já vou lançar já Inverno, eu tenho mais pra lançar lá Pessoal, temos mais um Delacruz, tá? Que tá muito bom Eu isso já lanço aqui, ó Temos mais esses aqui, deixa eu ver Ó, 6 Vamos lançar esse aqui, ó 7,900 Só pra gente já lançar, né? Ah, tem mais um aqui, ó Pronto 7,900 Lançar barato, hein? O que mais? Ó, Burgos, 5, 6, 7 600, vai Outros 1,7,500 5,300, né? Muito bom, muito bom Depois a gente vende esses Vamos vender mais uns aqui 5, 6 É, 7,400 nesse Tá zerando mesmo, né? Ó, tem mais um aqui 8 não Vamos colocar 7 5, 6 Ah, vamos colocar 7,100 Tá bom Show de bola, hein? Depois vamos vender esses aqui Muito bem, pessoal Acho que é isso daí Não vamos esticar muito não, né? Já vencemos mais uns aqui Deixa eu já lançar pra lá Pronto Já vamos lançar pra lá Tentem vocês fazerem aí Esse lucro aí Se vocês quiserem aí Por conta e risco Logicamente, né? É, sempre tentar sniper aí O mais É, fácil possível Ó, 35 Vamos ver aqui Ó, 36 Já não tenho de 34 mais, né? Aí tenta sempre dar uma olhada nos lances Ó, tem uns 20 e pouco aqui, ó Vamos dar esse lance ali, ó Né? Ou tentem comprar mesmo aqui, ó No 25, 24 E já põe pra vender Tranquilos, pessoal? Tá muito fácil de fazer com esses itens O Velasco é um dos melhores aqui pra nós, tá? Dá pra gente comprar A tendência dele é cair ainda mais um pouco, né? Mas, dá pra já fazer um lucro bem legal Deixa eu ver aqui se ele ainda tá 15, né? 15 Deixa eu ver aqui 15 Opa Ó, 15 Ah, vou comprar, mano Ah, não deu Olha, empatou, hein? Filha da mãe Vou pegar esse aqui, vai Ó, esse já deu, hein? Muito bem Vou lançar 15, hein? Você viu, ó Tem de 11 aqui, ó Se eu fosse mais rápido Daria pisar e parar ali Então tá fácil Eu ainda falei Esse é um dos melhores Vamos tentar fazer isso aqui O pessoal tá vendo que ele tá aqui, ó 12, pouco Já lança aqui, ó Pronto, 12, 13, 14 Já tá no lucro Até 14, 250 Tava no lucro ali Tem mais? Ó, pronto, ó 14, 500 Vai Dá pra lançar até 15 aqui Neste momento Beleza? Bom Sem esticar muito Espero que vocês possam lucrar com mais esse vídeo aqui Tá muito fácil Qualquer dúvida Deixa nos comentários aqui Eu dou o coraçãozinho E tento responder o máximo que eu puder ali Tranquilos, pessoal? Fantástico Até mais